A grande vantagem dessas fórmulas que eu te passei é que com elas você consegue montar qualquer frase no presente, passado, futuro ou condicional, afirmativa, negativa ou interrogativa, mantendo uma mesma estrutura gramatical. Tudo que você precisa fazer é substituir o complemento pelas palavras e verbas que você quer usar. Se você gostou dessa série de vídeos e quer aprender a realmente falar inglês, dominando todos os tempos verbais e aprendendo a se expressar com a mesma nuance que você usa em português, eu te convido a me enviar uma mensagem no Instagram, arroba lucasabaraújo, e agendar sua aula teste. Se essa série de vídeos te ajudou, compartilhe com um amigo. Aprender um novo idioma é ter acesso a um mundo de novos conteúdos e experiências. Entenda que essa não é a maneira mais comum de se expressar em inglês, mas é a mais simples. Inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se tem algum outro tema que você tem dúvidas, escreve nos comentários para eu saber que outros conteúdos você gostaria que explorasse em vídeos futuros. Se inscreva no canal e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.